Você tá apaixonada pelo doutor Guilherme Monteiro Bragança? Não consigo esquecer o beijo que ele me deu. Você beijou o doutor? Beijei. E você beijou o doutor? Beijei, beijei, foi... Inesquecível. Mágico. Quente. Mãe. Significa? Significa que eu vou te dizer uma coisa que só uma mãe falaria pra uma filha, tá? Pula fora enquanto é tempo. Por que você não der mais tempo? Ah, tem que dar, vai dar, vai dar. Porque o doutor é louco pela mulher dele.